Verônica Costa foi condenada a mais de 10 anos de prisão após novo julgamento na Segunda Câmara Criminal, nesta terça-feira eleita vereadora pela sexta vez em 2018 e derrotada nas eleições de 2022 para cargo de deputada federal, a mãe Loura, do funk pode ainda perder o mandato, em decisão de 2019 do juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal. Inicialmente, a condenação de Verônica era de 5 anos e 10 meses, agora passou para 10 anos e 8 meses. A vereadora, funkeira e ex-nora de Antônia Fontenelle é acusada de agredir seu ex-marido, Márcio Costa, e o caso surgiu na imprensa em fevereiro de 2011. Além dela, quatro familiares também viram suas penas aumentar e devem cumprir em regime fechado. Ao jornal, o Globo Verônica se defendeu e negou as acusações. O que estão fazendo comigo é uma injustiça, pura maldade. Quem me conhece sabe que não levanto o braço para ninguém. Vamos recorrer porque quero provar que sou inocente. Justiça foi feita, reage ex-verônica Costa após condenação da mãe Loura. As defesas dos réus apresentaram recursos, porém, todos acabaram negados. Assim que a nova sentença de Verônica e seus parentes foi emitida, Márcio, atualmente morando nos Estados Unidos para onde se mudou há aproximadamente uma década. Comemorou. Demorou, mas graças a Deus a justiça foi feita, afirmou. Desde as agressões, o ex-marido de Verônica relata ter sofrido ameaças de morte, o que o levaram a se mudar para o exterior. Mesmo depois desse ocorrido, de ser torturado, de ter ficado em coma no hospital na UTI, ela ainda estava procurando matadores para me executar, acusou. Soube por outras pessoas que conhecíamos em comum. Eu fiquei numa situação muito difícil no Rio de Janeiro, andando com medo nas ruas, trocando de endereço toda hora. Minha vida virou uma loucura. Entenda as acusações contra Verônica Costa. O irmão, a irmã, o cunhado e o padrasto de Verônica são acusados de terem ido até a casa onde ela e Márcio moravam após um jantar do casal. Em seguida, supostamente atendendo ordem dela, trancado Márcio em um banheiro. Antes de ser agredido, ele diz que foi amarrado nos pulsos e pés e tido olhos e boca presos como a uma venda. Jogaram um produto químico no meu corpo. Não sei se o casulina, disse na época, acrescentando ter sido acusado de roubo.